Aí meu avô vinha de cá, de Cajazeira, né? Que ele só trabalhava pra lá. E vinha mais pai. Aí foi, ele foi, fez a cabana uma hora dessas. Eu tô contando uma hora dessas, que era hora de acampar, né? Aí, rapaz, início ia passando. Ele viu, fez o barraquinho dele pra dormir. Vinha lá, como ele se chamava lá, meu pai chamava. Aí o que aconteceu? Aí, na hora, ele tava ajeitando pra, né? Pega a merenda, ou janta, como dizem eles. Aí, 15 jacos, ele olhou assim. Mas a espigada que tava carregada, era pra tirar um pássaro pequeno. O menino, ele botou um chumbo dentro. Nisso apareceu um viado, né? Aí, ele marcou na testa do viado e fez assim com a espigada. Isso é brincadeira, acertou mesmo no meio do viado e derrubou 15 jacos. Nesse dia, eles não dormiram lá, não. Não, tiraram pro outro canto, porque ia, como é que ia ficar ali? Senão, ia dar ruim, menino. Agora, essa mentira que ele saiu e contou, Deus me viu. Fui até com vergonha. Eu fui pro terreno, mas o pai dele e ele... Aí, com o Patrício, ele fechou a porta do carro. Aí, eu, ele e o rapaz. Aí, nós veio, a gente chegou na volta, aí tem um becacinho, na estrada, né? Aí, tem um caso na esquina. Aí, a mulher, tá, se tava botando feijão, era ruim no fogo. Aí, a gente chegou assim e soltou um peitão. Aí, a mulher disse... Essa aí, é mentira sua, viu? A mulher disse... Você tá que nem o Cício, por lá, tá, viu? Deus, gente, um barro nasce, hein? É mentira. Essa aí, é mentira. Aí, o pai dele... Essa aí, é mentira. Aí, o pai dele disse... Aí, tem o dedão na porta do carro. Eu tava até acreditando em tu, mas com a história 10, meu bebido. Tu tá que nem o Dalié, não. A mulher teve um susto, soltou a panela... Soltou a panela e cortou a dente de casa. Foi tu, não. Não, eu tô dizendo que eu ia pra Nova Olinda uma hora dessa. Aí, eu vou... Ia em 88, isso. Não foi em 87, não. Não, minto. Foi em 87. Aí, eu ia, meu amigo. Aí, o pneu baixando. Aí, eu parei o carro, acostei. Caminhão, chavalé. Fez tudo, né? Aí, eu peguei, rapaz. Foi mais um menino. Aí, eu digo, ó, vai buscar o macaco. Fiquei esperando. Eu não queria ditar onde era nada dele. Porque ele também era novato. Não sabia de nada, né? O que aconteceu... Eu fiquei lá. Aí, já escurecendo. Ele chegou cansado. Cansado, meu amigo. E o que foi isso, rapaz? Eu achei o sonho. Não conseguiu matar a coisa. Eu digo, vamos olhar onde tá. Peguei ele, levei lá onde era. A placa já tá aqui. Porque tudo que conta é mentira, pô. E aí, já escureceu. E aí, já escureceu. E aí, já escureceu.